Próximo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo afirmou hoje que a estratégia para retomar a liberalização do comércio mundial deve se basear na discussão de cada tema separadamente. Foi a primeira vez que o diplomata Roberto Azevedo veio ao Brasil logo depois de eleito diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Azevedo assume o cargo em setembro para um período de quatro anos. A primeira reunião da Organização Mundial do Comércio com 159 países associados ocorre no próximo mês de dezembro em Bali, na Indonésia. No encontro, a missão do diplomata Roberto Azevedo é destravar a rodada Doha, que prevê liberalizar o comércio no mundo, mas está paralisada desde o fim de 2008, porque existe um conflito de interesses entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. O próximo diretor-geral da OMC afirmou que as negociações não vão ser fáceis e que, por isso, vale a pena uma abordagem mais flexível. A estratégia é avançar por partes. É discutir até Bali uma parte da rodada, que é o que nós estamos tentando fazer, portanto é um resultado que será finalizado em dezembro. E depois de dezembro, aí sim, dá uma olhada em todo o pacote da rodada Doha. É uma empreitada enorme e que nós temos que ir com paciência, mas com determinação. Para este professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, o diplomata Roberto Azevedo tem o perfil de destravar a rodada Doha. Mas, para além desta meta, a eleição de Azevedo para a OMC tem um grande significado para o Brasil. É um cargo de destaque. Eu diria até que talvez seja um cargo tão importante ou mais do que ser secretário-geral da ONU, porque a OMC é um órgão central na área comercial hoje, que discute a questão da globalização. Então, foi uma vitória muito importante. Então, foi uma vitória muito importante.